Hoje Acordei Como eu queria te acordar Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o meu calor Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o meu calor Já sei Que hoje o meu dia só vai dar você E o pensamento ligado em você Você, você Já sei Que a minha saudade vai me perturbar Querendo por querer lhe encontrar Em algum lugar pra te ver Marcelo no piano Só peço a Deus para te proteger Esteja onde estiver, possa te guardar Esteja com alguém que possa te merecer Estando ao seu lado possa te acordar Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o seu calor Com o seu calor Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o seu calor Já sei Que hoje o meu dia só vai dar você E o pensamento ligado em você Você, você Você, você Já sei Que a minha saudade vai me perturbar Querendo por querer lhe encontrar Em algum lugar pra te ver Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o meu calor Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o meu calor Te cobrindo de beijos Te cobrindo de beijos Te cobrindo de beijos Te cobrindo de abor Te cobrindo de beijos